O fato é que o Bolsonaro e os políticos aí da direita, do PSDB, quando era o PSDB, eles tinham procuradores-gerais da República que eles colocavam no bolso, que eram cachorrinhos dele, porque são governos extremamente corruptos. O Lula não tem o que ficar oferecendo para o procurador para ter o procurador no bolso. Então o Lula tem medo que ele indique um procurador e o procurador faça como fez o Janot, faça como fez o Gugliel, faça como fizeram todos os procuradores-gerais da República e fiquem indicados por governos do PT. Rasguem a lei para ir atrás e perseguir o governo do PT. Então esse é o plano aí segundo o Globo do Lula. A Eliseta entendeu assim. Ela entendeu assim na hora. Ela já tinha nomeado como vice-procuradora a Ana Borges, que é esposa do Carlos Frederico Santos. O Carlos Frederico Santos é o procurador que tem, subprocurador-geral da República, que tem as investigações contra o Bolsonaro. Pois bem, eis que chega no gabinete da PGR um pedido de investigação contra o Bolsonaro e eles falam, opa, sim, vamos investigar. Ou seja, teve uma mudança agora. Antigamente chegava pedido de investigação na Procuradoria-Geral da República contra o Bolsonaro. Caia nas mãos a Lindora Araújo. A Lindora Araújo falava, não, não vi nada de errado nisso. Olha, mas o Bolsonaro não quis comprar vacina, morreram 100 mil pessoas. Não vi nada de errado. Olha, mas o Bolsonaro incitou o golpe. Nada de errado. Ah, mas não sei quem fez não sei quem. Nada de errado. Agora não. Agora cai nas mãos a Eliseta. Ela manda pro Carlos Frederico Santos. E ele na hora fala, é, tem coisa errada aqui, sim. Tem coisa errada aqui. Pois bem, alguns senadores fizeram aí uma notícia ao STF, pedindo pra que o STF investigasse as doações que foram feitas ao Bolsonaro. Esses senadores fizeram para o STF o pedido, porque na época o Procurador-Geral da República era o Augusto Aras. E aí se pedisse pro Augusto Aras, que o caminho correto é uma notícia-crime, é, ó, notícia-crime é você noticiar ao Ministério Público que um crime foi cometido. E aí se fizessem isso pro Augusto Aras, o Augusto Aras dizia, ah, é, não vi crime, tchau. Então eles pediam pro STF, porque aí o STF pedia pra PGR e a PGR era obrigada a investigar. Então, é, alguns senadores fizeram isso, o pedido foi, chegou a Procuradoria-Geral da República e a PGR agora fala sim e já acionou a Polícia Federal. Dizendo, ó, a Polícia Federal tem que investigar aqui o Bolsonaro, porque o Bolsonaro recebeu inúmeras doações, e quando eu digo inúmeras é porque não sabemos o número de doações. É, recebeu inúmeras doações, isso tem todos os indícios de lavagem de dinheiro, e a gente tem que verificar se alguns dos doadores ao Bolsonaro também são pessoas que estavam sendo investigadas em outros processos junto do Bolsonaro. Temos o inquérito das milícias digitais no STF, temos o inquérito da fake news, e temos os inquéritos, são quatro inquéritos referentes aos atos terroristas do dia 8 de janeiro. Então será que alguns dos investigados, ou até no caso do 8 de janeiro condenados, já doaram, fizeram doações ao Bolsonaro? Será que sim? Será que não? Pois bem, temos que saber. Eu, Thiago, vou te dar um spoiler. Ó, o General Girão, o General Girão foi depoio na Polícia Federal semana passada. Tá em pânico o General Girão porque já avisaram, o Girão vai ser preso, vai ser preso o General Girão. Ele é um dos incentivadores e financiadores também dos atos terroristas do 8 de janeiro. Foi depoio porque ele caiu na delação do CID. Aí, o que acontece? O General Girão, ele doou pro Bolsonaro. Doou também. Não, é só ele. Muitos aí doaram pro Bolsonaro. A campanha arrecadou nos nove primeiros dias 17 milhões de reais. Então muita gente doou e muita gente doou com dias altos. Agora, o Ministério Público, ou seja, o Procuradoria Geral da República vai investigar. E olha só a diferença. Até o dia 26 de setembro, o que que acontecia? Alguém pedia, o STF ia lá, a Procuradoria Geral da República sentava em cima, ou no máximo. Quando era uma coisa bem cabeluda, a Lindora Araújo falava que abriu uma apuração preliminar. Apuração preliminar. E aí, sentava em cima do processo e ninguém nunca mais tinha notícia daquilo. Teve apuração preliminar contra o Bolsonaro que ficou mais de três anos antes de ser arquivado. Depois foi arquivado. Agora não. Agora chega, ele já deu encaminhamento e já assona a Polícia Federal. Então agora, a Polícia Federal vai investigar e a Procuradoria Geral da República vai ajudar na investigação. Em vez de ser a Polícia investigando sozinha, não. Agora teremos a parceria aí do Flávio Dino com a Eliseta Ramos, com o Carlos Frederico Santos. O Carlos Frederico Santos que tá tentando aí se cacifar pra ser talvez o Procurador Geral escolhido pelo Lula. O Lula tinha dois candidatos. Um era o Gonê, que era indicado pelo Gilmar Mendes, e pelo Alexandre de Moraes. Mas pelo Gilmar Mendes. O Gonê se mostrou um baita de um traidor. Que bom que o Lula não confiou, porque o Gonê ia trair o Lula. O Lula também tinha o Bigonha. O Bigonha foi indicado aí por muita gente, era o favorito do PT e tal. Só que o que saiu na imprensa é que o Lula não gostou da conversa que teve com ele. O Lula teve alguma conversa, não sei o que o Bigonha falou, mas o Lula não gostou da conversa. O Bigonha era um candidato, assim, fortíssimo pro... Eu achei que ia ser ele mesmo, porque ele, na época da Lava Jato, era muito difícil alguém se voltar contra a Lava Jato. Ele assinou documentos contra a Lava Jato, condenando Sérgio Moro e tudo mais. E, mesmo assim, não sabemos o que aconteceu. Chegou, o Gilmar Mendes chegou a mandar pro Lula mensagens dizendo que, olha, o Bigonha vai te trair, vai te fazer de palhaço. O Gonê está aqui, ó, ele está comigo, está comigo e não abre. É, mas... Pois bem. Aí o que acontece? Logo depois o Gonê soube que não seria escolhido. Ele passou a defender o Bolsonaro nas ações no Ministério Público Eleitoral. Ele é o Procurador-Geral Eleitoral. Ele foi pra cima do Bolsonaro e depois mudou de lado. Olha só que coisa, hein? Que coisa, cara, que quando queria a vaga ia pra cima. Quando soube que não conseguia, mostrou que é bolsominion. Imagina, ia ter um bolsominion na PGR de novo. Ai, é mais amigo do Gilmar. O Gilmar tá com o Lula. Será que o Gilmar tá com o Lula? Não foi o Gilmar quem acabou com a investigação do Arthur Lira e aí deixou o Arthur Lira livre, leve e solto pra, e na Gilgular do governo, tentar exigir mais cargos? A decisão do Gilmar com o Arthur Lira ajudou ou atrapalhou muito o governo Lula? Eu respondo. Atrapalhou muito a articulação do governo Lula. Então você vê que, do lado do Lula, se você tá do lado do Lula, não sei aí quais são as ações que tem que fazer pra tá contra. Mas, pois bem. É isso aí. Aí o que acontece? Agora, o pânico do bolsonarismo é o seguinte. Opa. Se tão, já a Procuradoria-Geral da República recebe uma notícia-crime e já abre investigação, já aciona a Polícia Federal, quer dizer que tudo que tá chegando lá contra o bolsonarismo tá sendo dado em encaminhamento. E se amanhã, depois, chegar um pedido de prisão do Bolsonaro? A Eliseta Ramos, o Carlos Frederico Santos, a esposa dele, Ana Borges, que é vice-procuradora, vão falar que não igual o Augusto Aras falaria que não? Porque você pode imaginar uma situação hipotética. E se a Polícia Federal pedisse a prisão de Jair Bolsonaro em agosto, na época que tava todo mundo falando sobre as joias e tudo mais, olha, recuperou as joias lá, recomprou as joias lá na Pensilvana, a Polícia Federal chegasse e disse, ó, temos provas de que o Bolsonaro vendeu as joias, que não eram dele, temos provas de que o Bolsonaro usou o avião presidencial pra isso, o Bolsonaro foi lá, depois ele mandou o advogado dele recomprar as joias em março, quando já tinha começado a investigação, quer dizer, claríssimos crimes aí de obstrução de justiça, entre outros, vamos pedir a prisão do Ossap e do Bolsonaro. Você acha que isso chegando na mesa do Augusto Aras, ele ia ler isso e ia mandar pra Lindora Araújo, ele trouxe o nariz e dá pra Lindora, a Lindora ia ver o papel, você acha que a Lindora ia fazer o quê? Ele ia falar, sim, prenda, ou a Lindora ia falar, não, ó, claro que não, isso é um escândalo, não, jamais, jamais, ia diretamente ligar pro Bolsonaro, ia avisar, ó, Bolsonaro, foge, sai de casa, que deu ruim, você acha que aconteceria. E aí, qual seria a narrativa do Bolsonaro, do gabinete do ódio e dos bolsominions? Seria, olha, o Bolsonaro foi preso por um pedido da polícia, do Lula e do Flávio Dino, mas a Procuradoria Geral da República falou que não, e o Alexandre de Moraes, que queria que o Lula ganhasse essa eleição, porque empreendeu, eu já sei a narrativa, você já sabe também qual é a ser a narrativa, a gente já sabe. Só que, e se a Polícia Federal pede hoje a prisão do Bolsonaro, chega na mesa da Eliseta Ramos, você acha que ela vai falar, não? Duvido. Ela vai falar, prenda, aí você vai ter a Polícia Federal dizendo que sim, a Procuradora Geral da República dizendo que sim, aí vai ser difícil pro juiz do caso falar que não, bem difícil. Então, hoje, o pânico no bolsonarismo é geral, porque é ela, a Procuradora Geral da República, a Eliseta Ramos, quem pode processar os bolsonaristas, que estão cometendo crimes. Porque o Nicolás Ferreira, ele se sentia na liberdade de usar uma peruca, de falar que o nome dele era Nicole, em pleno dia internacional da mulher, e de cometê-la transfobia, porque ele sabia que ia chegar no Augusto Aras, e ia aliviar pra ele. agora, não, é só a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta, falou!